Uma folha de papel retangular ABCD de 10 centímetros por 20 centímetros tem uma face colorida e o verso branco. A parte em verde, que é a parte colorida, e a outra parte em branco. E aí ele fala o seguinte, foram feitas duas dobras dessa folha, levando-se os pontos A e C sobre a diagonal BD. De modo que as dobras ficaram paralelas a essa diagonal, como mostrado na figura abaixo. E aí ele pergunta, qual é a área da região colorida que fica visível após as dobras? Então eu vou dar um zoom aqui nessas duas figuras, porque ele quer saber qual é a área da região colorida visível, ou seja, ele quer saber a área dessa parte aqui em verde, que eu agora acabei de pintar de vermelho, certo? Se ele quer saber essa área aqui. Bem, essa área, né, não existe uma forma para a gente saber essa área toda, né, de uma vez. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir, a gente sabe a área do retângulo todo, certo? Porque ele deu os tamanhos aí de 10 centímetros por 20, então aqui 10 centímetros e aqui, vou botar aqui embaixo, 20 centímetros, certo? Então eu sei a área do retângulo, a área toda, e eu tenho que descobrir a área desses dois triângulos aqui. Descobri a área desses triângulos, que são iguais, né, são congruentes, tem a mesma área, eu consigo descobrir qual é a área que sobrou, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem retas paralelas, então a gente vai abusar dessas retas paralelas. Então vamos lá, então eu vou primeiro, vou prolongar algumas retas aí que a gente vai utilizar nesse problema. Então aqui, vou prolongar essa reta aqui, certo? Essa reta é a reta feita pela dobra do papel, tá? Mais o quê? Vou usar o lado AB também, então eu vou prolongar ele aqui rapidinho também, tá? A gente vai usar ele aqui, tá? Então prolonguei aqui o lado AB. E temos o seguinte, né? Como a figura verde é um retângulo, é lógico que esse lado aqui ele é perpendicular, né? Ele tem um ângulo aí de 90 graus, certo? Se ela, se o papel dobrou, então aqui eu vou ter também um outro triângulo, né? Vou pegar aqui, ó. Ver se eu consigo, né? Eu vou refletir esse triângulo para cá. Deixa eu só botar só até aqui. E aqui mais uma reta aqui. Então esse triângulo que eu vou pintar agora aqui de amarelo, que se formou, é esse aqui em branco, certo? Que seria aquele triângulo que está em cima, vou chamar aqui de reta R, e ele veio para cá, batendo ali na diagonal. Eles têm aí o... Eles são semelhantes, certo? Eles são ainda mais do que semelhantes, eles são congruentes, certo? Então esse ângulo que a gente formou aqui, ao fazer essa dobra, também é um ângulo de 90 graus, certo? Então aí a gente já fez a nossa primeira estrutura aí. Então, se eles são congruentes, né? É o mesmo triângulo que eu dobrei, esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse, certo? É o mesmo triângulo que eu dobrei, beleza? O que mais a gente pode fazer aí? Deixa eu só endireitar um pouquinho aqui, ó. Ficou um pouquinho torto, mas o que importa é olhar com o coração, certo? Então, mas o que eu posso fazer? Vamos olhar agora as retas paralelas, tá? Então se você olhar... Deixa eu só prolongar aqui a diagonal também. A diagonal BD, olhando aqui a diagonal BD, e a reta R, elas são paralelas. Se elas são paralelas, a gente tem alguns ângulos aí bem importantes. Vou dar mais um zoom aqui para ficar mais visível, certo? Se R e a diagonal são paralelas, pensa aqui comigo, ó. Esse ângulo que a gente tem aqui, que eu estou pintando em verde, vou até desenhar mais uma reta aqui, ó. Vou pintar de preto aqui o lado do retângulo, certo? Então, a reta R e a diagonal seriam as retas paralelas. E o lado desse triângulo seria uma reta transversal a essas duas retas paralelas. Então, se ali, aquele ângulo que eu pintei em verde, ele vai ter a mesma medida aqui. Certo? Porque a reta AD é uma transversal as duas paralelas. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. Beleza? O que mais eu posso ver aí, ó, de interessante? Aqui, ó, a gente tem mais o quê de bom? Dentro dos triângulos, ó. Dentro dos dois triângulos. Como os dois triângulos são congruentes, esse ângulo aqui, ó, em verde, ele vai ser o mesmo que esse. Porque os dois triângulos, eles são congruentes, né? Então, eu tenho aí, ó, o ângulo em verde, olhando os triângulos, né? Olhando esse triângulo aqui, ó. Olhando esse triângulo, está em azul. Olhando esse triângulo em azul, eu tenho o ângulo em verde, eu tenho o ângulo reto, e eu tenho esse ângulo em preto. Certo? Como eu dobrei esse outro triângulo em vermelho, ele vai ter um ângulo reto, o ângulo verde, e também o ângulo preto. Eles vão ter os ângulos exatamente iguais, porque ele é o mesmo. Eu só dobrei. Certo? Então, aqui, eu já tenho uns ângulos bem interessantes para me ajudar. Ó, esse ângulo aqui em verde, eu vou fazer a famosa regra do Z, tá? O que seria a regra do Z? Só para exemplificar aqui para vocês, o que seria a regra do Z? Se eu tenho duas retas paralelas e eu tenho uma reta transversal a elas, eu posso desenhar Zs dentro aqui dessa figura, por exemplo, assim, um Z assim, ao contrário, né? Um Z ao contrário, em que esse ângulo que está aqui interno, ele vai ter a mesma medida que esse. Certo? A regra do Z a gente pode usar aí em retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse. Se eu olho essa figura aqui, eu tenho a reta R e a diagonal paralelas e eu vou ter esse ângulo aqui em verde, eu vou ter um Z aqui, ó. Um Z. Então, esse ângulo em verde que está aqui em cima, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá? Que são os famosos alternos internos. Então, esse aqui também vai ser de medida verde. Beleza? Vou só apagar aqui um traço ou outro para a gente olhar o que é importante agora. Olha aqui, ó. O que eu formei? Eu formei aqui, ó. Posso apagar aqui agora as retas, porque o que eu queria eu já tenho. Se eu olho agora esse triângulo aqui em azul, eu tenho dois ângulos iguais, dois ângulos verdes ali. Certo? Então, ele é um triângulo isósceles. Ele tem dois ângulos iguais. Então, os ângulos opostos a eles, eles vão ter a mesma medida. Então, aqui, ó. Eu tenho um ângulo oposto, que eu tracei dois traços. Então, o oposto a esse outro ângulo aqui, ele também vai ter dois traços. Então, ele aqui, ó. Como ele é isósceles, os dois lados têm a mesma medida. Certo? E agora acabou o meu problema. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão a esse pedaço aqui, que tem dois traços, à mesma medida que esse, que também tem dois traços. Então, esses dois lados, esses dois pedaços, né? Esses dois segmentos têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida e eles formam o lado do retângulo, que tem 10 centímetros, então, cada um deles mede 5 centímetros. Então, eu já descobri a base desse triângulo, que é de 5. Vou até escrever nesse daqui, do lado aqui. Certo? Beleza. Então, eu já achei que esse triângulo vai dar na metade do lado. E para ir para cima, para eu descobrir a altura desse triângulo, eu vou fazer o mesmo pensamento. Olhar ali retas transversais, retas paralelas, e eu vou ver que a altura desse triângulo também é a metade aí desse lado, tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho, só para ficar claro aí para vocês como que eu vou chegar aí nessa conclusão. se eu voltar com a minha reta aí, voltar com a minha reta aí, da paralela, certo? Voltar aqui. O que eu tenho, né? Eu tenho duas retas paralelas, R e a diagonal. Vou voltar aqui com a diagonal também. E aqui eu tenho uma outra reta transversal, que agora eu vou pegar quem? O outro lado desse retângulo, que seria essa daqui. Vocês vão ver que eu vou fazer o mesmo pensamento. Eu tenho duas retas paralelas, R e a diagonal, e essa reta em vermelho que eu deixei um pouco mais grossa, que é a transversal. Então, eu vou ter esse ângulo aqui em azul, e como R e a diagonal são paralelas, aqui também é azul, certo? E como os dois triângulos são congruentes, esse ângulo aqui de cima também é um ângulo azul. Também tem a medida azul. E aqui, novamente, pela regra do Z, reta paralela, voltou por essa transversal, seguiu o Z, esse ângulo que aparece aqui, ele também vai ser azul igual a esse ângulo que está aqui em azul, certo? Então, eu consigo concluir que esse ângulo daqui também é azul. Também tem medida azul igual a esse aqui. E agora, se esse é azul e esse daqui também é azul, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse ângulo, esse lado que está aqui, que eu vou pintar aqui de vermelho, um, dois, três, ele vai ter a mesma medida que esse, um, dois, três, opostos, né? Tem a mesma medida. E esse daqui, ele é exatamente esse lado que está aqui, porque é o mesmo triângulo que eu dobrei. E eu consigo concluir que é a metade também desse lado aqui. Se ele tem 20 centímetros, a metade é 10, certo? É, e aí, por isso que eu considero essa uma das questões mais difíceis dessa prova, né? Você conseguir demonstrar aí por congruência de triângulos e ângulos aí, formados aí por retas paralelas transversais, eu achei para um aluno ali do oitavo, nono ano, uma questão aí relativamente bem difícil, tá? Mas agora que eu já encontrei a área do triângulo, agora fica mais fácil, certo? Porque a área em verde é quem? Vou botar a área colorida, certo? A área colorida vai ser a área do retângulo, certo? A área do retângulo todo menos as áreas formadas aí pelos triângulos, tá? Ainda vai ter mais uma jogada esperta aí, que provavelmente alguém caiu. Então, vamos lá, ó. Então, a área colorida vai ser a área do retângulo, que é a base vezes a altura que ele deu, né? 20 vezes 10, então, vou pegar aqui, 20 vezes 10, menos as áreas formadas pelos triângulos. Então, eu vou ter base vezes a altura, ou seja, 5 vezes 10, base vezes a altura sobre 2, que é a área de um triângulo, certo? Só que pensa aqui comigo, né? Eu tenho esse triângulo aqui, vou chamar de triângulo 1, eu tenho esse outro triângulo branco aqui, triângulo 2, só que eu dobrei esse papel, né? Se eu dobrei esse papel, esse pedaço que eu retirei também é o mesmo triângulo. Então, aqui seria aí o terceiro triângulo e aqui também seria mais um triângulo. Então, seriam quatro triângulos. Então, eu tenho que tirar quatro vezes essas áreas formadas pelos triângulos, né? Mais uma jogadinha aí, mais uma pegadinha aí nessa questão, que mais um aspecto para transformar essa questão em uma das mais difíceis, tá? Mas agora, agora é conta, e agora acabou, 20 vezes 10 vai dar 200. Eu posso cortar esse 4 com esse 2, certo? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai dar menos 5 vezes 10 é 50 e 50 vezes 2 vai dar 100. Agora sim, acabou, né? Então, a área colorida, 200 menos 100 vai dar 100 centímetros quadrados, que é a letra D de divisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí